A Rotorrex Equipamentos e Soluções Industriais é uma empresa que existe desde 1997, portanto vai fazer 20 anos no mercado nacional, caracteriza-se essencialmente pelo serviço de serviço técnica que presta no mercado nacional e representa a marca Almiga Compressoren também há 18 anos. Temos a vindo a crescer paulatinamente no mercado nacional, com serviços e produtos de alta qualidade que fornecemos aos nossos clientes. A Almiga Compressoren está presente na EMAF, com dois equipamentos novos de variação de velocidade, equipamentos de alto rendimento volumétrico e com vantejos significativos no consumo energético para os clientes. O fato da diferenciação da nossa empresa caracteriza essencialmente responder às necessidades de cada cliente, oferecendo-lhe o melhor serviço ao melhor preço do mercado. A Rotorrex está presente, como disse, há 20 anos e, portanto, de dois em dois anos tem feito a feira da EMAF. Tem resultado numa parceria de salutar, portanto, bastante profícua para a empresa e, portanto, caracteriza-se também por o número de clientes que nos visitam no nosso stand e depois damos seguimento à conclusão dos negócios e dos projetos. Música 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 Música